Venha para cá, Sra. Adega, Avenida Goiás 426, em São Caetano do Sul. Opções de vinho, champanhe, cerveja, água, suco, refrigerante, tudo o que você precisa, alcoólico e não alcoólico, e também produtos de qualidade que você confia e você conhece. Vem para a Sra. Adega, Avenida Goiás 426. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí